Talco no salão, talco no salão, o forro fica cheiroso e tem mais animação Oi talco no salão, talco sim no salão, o forro fica cheiroso e tem mais animação Deixa eu abrir João comprou 200 tartas de talco, vai jogar no dentro da sala Na hora da sua beira, de madrugada, quando o forró escutou, a moçada misturou Sua talco e comeiro, talco no salão, talco sim no salão, o forro fica cheiroso e tem mais animação O talco no salão, talco sim no salão, o forro fica cheiroso e tem mais animação O talco comprou 200 latas de talco, vai jogar aqui no Texas Na hora da sua beira, de madrugada, quando o forró escutou, a moçada misturou Sua talco e comeiro, talco no salão, talco no salão, o forro fica cheiroso e tem mais animação O que vem agora? Deixem comigo Agora que eu quero ver Quem tá falando é viado Quem tá falando é viado Quem tá falando é viado Com exceção das mulheres e dos homens que estão se atado Quem tá falando é viado Quem tá falando é viado Quem tá falando é viado Nós que somos do forró De nordeste e nordista Pra dançar tem que ter bola Sola de palavrista Nós que somos do forró De nordeste e nordista Pra dançar tem que ter sola Rola de palavrista Por isso que eu não gosto de dançar Passa a palavra dançar, por favor libera E da parada é fiado 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 Quando está incomodado Mas viado também senta Quando está incomodado Tem viado assanhado Que tira mulher e dança Tem mulher que diz que gosta Quando viado avança Viado que é garçom Viado que é segurança E da parada é fiado E da parada é fiado E da parada é fiado Você joga o dedo que é garçom E da parada é fiado E da parada é fiado E da parada é fiado Você joga o dedo que é garçom Eu não tenho preconceito Eu não tenho preconceito Eu não tenho preconceito Eu não tenho preconceito Eu uso o brinco e joga o talco Só não vi nenhum viado Aqui em cima do palco Quem tá parada é viado, quem tá parada é viado, quem tá parada é viado, mas se eu sou da mulher, eu sou do sotaque, quem tá parada é viado, quem tá parada é viado, quem tá parada é viado, mas se eu sou da mulher, eu sou do sotaque, quem tá parada é viado, 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 quem tá par O que dá para a tempia, o que dá para a tempia, o que dá para a tempia... Cuidado, cuidado. Os antevias O fã é viado, o fã é viado E o fã é viado E o fã é viado O fã é viado, o fã é viado O fã é viado, o fã é viado O fã é viado, o fã é viado E o fã é viado O fã é viado, e o fã é viado Vem fazer um fã é viado Vem fazer um fã é viado Se você for seu frango, choro Vamos dançar mais um tiginho Quando chego no lado do lado Não quero só ir mais não E ficar daqui a dar a pátal Vem que trepar o céu da pátal Os alíneos apagou, os alíneos cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. O alíneos apagou, os alíneos cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. Ó meu amor, não vai se dar, não vai se dar, vem e faz um bocadinho, um bocadinho. Se você quiser, deixa eu deixar, vamos lá, só fazer um bocadinho, mas continuem. Quando eu entro numa quadra, não quero sair mais de novo, eu fico até lá, agora, e o pé para o sacapão. O alíneos apagou, os alíneos cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. O alíneos apagou, os alíneos cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. Deixa o meu! Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz longe a dor Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim e não sou Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz longe a dor Mas como eu não tenho ninguém